Nós estamos aqui na Gabenão Magalhães, saímos da avenida Boa Viagem e estamos como igreja lutando pelo nosso direito constitucional de culto. Centenas de carros, pastores, cristãos, unidos numa só voz, dizendo que a igreja é essencial, mandando um recado para o governo do estado de Pernambuco e para a sociedade pernambucana. Não vamos nos calar, a igreja está viva!